O Gêner Connect é um evento que foi criado para trazer network para os empresários. O Gêner Connect vem de conexão, então a gente busca conectar as pessoas para trazerem sites, para trazer ideias, informações valiosas, porque o empresário é muito solitário. O Gêner Connect é um evento que nós fizemos para trazer para o público um pouco de conhecimento sobre a parte de gestão de pessoas, que é onde a gente vê que é o maior gargalo dos empresários de hoje em dia. A gestão de pessoas é extremamente importante, porque as pessoas que fazem as coisas acontecerem dentro da empresa, né? Mas que temos os nossos robôs, temos os objetos, mas as pessoas que são a nossa linha de frente, são elas que operacionalizam a empresa e elas que entregam os resultados. Então, quanto maior a qualidade da gestão dessas pessoas, melhor vai ser a qualidade do resultado que a empresa vai oferir também. A gente juntou vários palestrantes aqui, falar de liderança, gestão de pessoas, dificuldades, né? De que acontece no dia a dia das empresas, para trazer insights e ajudar os empresários aqui, que com certeza um ou outro tem essa dor aqui de gestão de pessoas. Vamos estar lançando a nossa ideia já para janeiro, no começo do ano, já começar em 2024 com gás total.